Olá, boa noite. Jovem é dopada e estuprada em Cariacica? A doméstica acusa o primo de ter cometido crime junto com um amigo na virada de ano. O suspeito chegou a enviar mensagens para a prima falando que iria se matar. Ele mandou mensagem falando que a gente tinha transado. Foi quando eu fiquei desesperada, porque eu não lembro de nada. Foi uma relação que eu não dei consentimento a ele. Identificados os suspeitos de participar de um triplo assassinato em Cariacica, os criminosos também teriam envolvimento na chacina que aconteceu em uma ilha, na Baía de Vitória, e também no ataque que deixou um morto e nove feridos na Vila Rubim. Eles matam até pessoas inocentes. São irracionais, são intempestivos, não têm compaixão essas pessoas. Segundo o dia de protesto de rodoviários em Vitória, Mais uma vez, os trabalhadores foram caminhando até o Palácio Anchieta e o trânsito no centro da capital deu um verdadeiro nó. Nós precisamos voltar para os nossos portos. E a reta final para a entrega do terminal de Itaparique, em Vila Velha. Depois de mais de dois anos fechado, o terminal deve voltar a funcionar ainda esse mês. Nós vamos abrir o terminal na segunda quinzena de janeiro, se Deus quiser. Tudo isso e muito mais agora no TN2. Uma doméstica foi dopada e estuprada em Cariacica. Detalhe, tudo aconteceu durante uma festa em família na virada de ano. A vítima acusa o primo e um amigo de serem os autores do crime. Emocionada, a jovem vítima é amparada pelos amigos. Só de imaginar as coisas que ele pode ter feito comigo, eu fico assim, traumatizada e destruída por dentro. Ela saiu do município da Serra no dia 31 para passar a virada do ano na casa do tio, com os primos, em Vista Mar Cariacica. Ao invés de compartilhar fotos animadas com a família no Réveillon, essa jovem de 22 anos mostra o boletim de ocorrência e acusa o próprio primo. Esse meu primo falou que a festa já tinha acabado e a gente se encontrou no meio do caminho. Aí ele me levou para um baile que acontecia lá. Aí a última lembrança que eu tenho é que eu estava bebendo, em pé, com a bebida que ele me deu, que ele disse que era vodka energético, e daí eu não lembro mais nada. Eu só lembro que eu acordei nua, enrolada no Neteredon, toda suja, toda molhada. E aí eu acordei desesperada e perguntei a ele o que tinha acontecido. Ele falou que eu tinha tomado banho e tinha deitado. O suspeito chegou a enviar mensagem para a prima falando que iria se matar. Fui embora para casa, quando eu cheguei lá ele mandou mensagem falando que a gente tinha transado. Foi quando eu fiquei desesperada, porque eu não lembro de nada. Foi uma relação que eu não dei consentimento a ele. Daí ele foi lá, me pediu perdão, falou que ia se matar. Para o advogado da vítima, uma forma de ameaça psicológica. E temendo outra violência contra a jovem, foi expedido um pedido de medida protetiva. E também o pedido de prisão preventiva. Além dele confirmar que houve mesmo o sexo entre os dois sem o consentimento, ele pediu desculpa, ela falou que ia denunciar na polícia. Quando ela começou a receber algumas ameaças, para que não denunciasse. E ontem ela tomou conhecimento que outras pessoas participaram disso. Já tem a certeza de que mais uma pessoa estava junto, um amigo dele, mas também outras pessoas que estavam na casa e não fizeram nada vão ser investigadas. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no Brasil, a cada oito minutos, um estupro é registrado. E aqui no Espírito Santo, segundo a polícia, somente nos seis primeiros meses do ano passado, mais de 600 mulheres foram vítimas de violência sexual. A violência contra a mulher, no seu sentido geral, ela ocorre muito nesse ambiente familiar. Essa mulher, nesse momento, se ela não tiver um apoio, ela não segue adiante, ela não denuncia. Depois de receber tratamento médico, a vítima, que é doméstica, contou com o apoio da patroa e decidiu denunciar. A gente, mulher, é muito julgada por a gente estar ali bebendo, por a gente estar ali, então é tudo culpa nossa. A gente que teve culpa. Falar que eu tirei a roupa, que eu quis, é muito fácil, ninguém estava lá, só estava eu e ele. É muito fácil falar isso, mas só eu sei que eu estou passando, só eu. O que você espera que seja feito? Justiça, né? Porque isso acontece com certeza sempre. Um verdadeiro absurdo, né? A Polícia Civil afirmou que a vítima solicitou medida protetiva de urgência. Ela passou por exame de corpo de delito no DBL de Vitória e o caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada da Mulher de Cariacica. Nenhum suspeito foi detido. Ainda em Cariacica, uma mulher foi presa por injúria racial. A suspeita desacatou e cometeu injúria racial contra um funcionário da Caixa Econômica Federal de Campo Grande. A moça foi presa em flagrante e encaminhada à sede da Polícia Federal em São Torquato, Vila Velha, onde prestou depoimento. Depois, a suspeita foi encaminhada para o presídio feminino de Bubu, em Cariacica, onde permanece à disposição da justiça. A identidade dos envolvidos e os detalhes do crime não foram divulgados. E olha, a polícia identificou quatro suspeitos de envolvimento em um triplo homicídio em Flechal no último fim de semana. O grupo seria o mesmo que participou da chacina da ilha do doutor Américo em Vitória. A polícia está em busca de Vinícius Domingos Lopes, de 21, e Eric Almeida Bastos, de 22 anos. Eles estão entre os quatro suspeitos identificados de terem cometido um triplo homicídio em Flechal, Cariacica, no último final de semana. Segundo a polícia, o crime foi uma retaliação a um ataque que acabou na morte de uma pessoa no Morro do Quiabo, em Cariacica também, no dia 31 de dezembro. Os criminosos que controlam o tráfico de drogas de Santa Rosa efetuaram um ataque aos criminosos do bairro do Morro do Quiabo. No dia 2, os criminosos do Morro do Quiabo resolveram fazer uma retaliação. Se dirigiram até o bairro de Santa Rosa à procura de criminosos daquele bairro. Como eles não encontraram criminosos no bairro, eles começaram a abordar pessoas aleatórias que estavam passando pela rua. Cinco pessoas acabaram baleadas. Três morreram. Os dois ocupantes de uma motocicleta e o marido dessa faxineira. Dois filhos dela estão entre os baleados. Aí que eu vi, meu esposo já estava morto. E a menina pegou e falou. Tem mais dois mortos ali, ó. Eu tô nervosa que eu tava quando não consegui nem ver. Vinícius Domingos Lopes, de 21 anos, conhecido como cara de vaca, além de ter participado desse triplo homicídio no Morro Santa Rosa, ali em Flechal, também tem envolvimento direto na chacina da ilha do Doutor Américo, que aconteceu no mês de setembro do ano passado, onde quatro pessoas acabaram perdendo as suas vidas. Uma característica da quadrilha que Vinícius faz parte é essa, matar inocentes. Éric Almeida, conhecido como Menor Éric, é o braço armado do tráfico no Morro do Quiabo. Já Vinícius é quem controla o tráfico de drogas na região. O grupo criminoso do qual fazem parte, além de participar da chacina da ilha do Doutor Américo, também tem envolvimento em um crime que aconteceu na Vila Rubim, em março do ano passado. Nove pessoas ficaram feridas e uma acabou morrendo. A característica dessa organização criminosa, matar a qualquer preço, seja quem for, a qualquer hora. Eles não estão preocupados em identificar os seus alvos. Eles estão preocupados em tão somente mostrar um poder, um poder de fogo. Para isso, então, eles matam até pessoas inocentes. É de uma irracionalidade muito grande, são irracionais, são intempestivos. Não têm compaixão essas pessoas, por isso não podem conviver em sociedade. Olha, reforçando, os dois suspeitos já são procurados por outros homicídios. Se você souber de alguma informação, é só ligar 181. Pelo segundo dia, rodoviários protestaram para a volta dos cobradores aos coletivos. O ato aconteceu no centro de Vitória e deu um nó no trânsito no início da tarde. Mais um dia de caos na capital. Pelo segundo dia, consecutivos rodoviários se manifestaram contra a decisão do governo do estado em manter os cobradores fora dos coletivos. Em protesto, a categoria saiu em passeata de Jucutuquara até o centro. Lá, os manifestantes bloquearam com os coletivos duas faixas da pista em frente à escadaria do Palácio Anchieta, sentido Vila Rubim. O outro lado de quem chega em Vitória pela segunda ponte também foi bloqueado. Durante a manifestação, a nossa equipe recebeu esse vídeo, onde uma confusão entre passageiros e rodoviários acontece dentro do Transcall. No início da tarde, os rodoviários encerraram a manifestação. Os coletivos voltaram a circular nas duas faixas que foram interditadas. Pela quantidade de ônibus, dá para se ter uma ideia da fila que foi formada durante o protesto e acabou dando um nó no trânsito do centro, que refletiu em outras regiões. Os usuários do sistema Transcall não queriam saber nem de conversar. Aproveitaram para seguir a viagem, que já estava atrasada. Uma comissão de cobradores foi formada e se reuniu com representantes do governo do estado. Eles conseguiram chegar a um acordo que deve ser divulgado hoje ou mais tardar, amanhã. E por conta disso, é claro, os ônibus voltaram a circular. Mas a categoria garante que se esse acordo não for cumprido, eles não descartam novas paralisações. A manifestação dos rodoviários acontece desde o início da semana, quando os ônibus não saíram das empresas. Somente os veículos com ar-condicionado e micro-ônibus, que circulam sem cobradores, foram para as ruas. Os pontos de ônibus ficaram cheios e os que rodavam estavam lotados. Toda essa situação está relacionada com a decisão do governo estadual de manter os cobradores fora dos coletivos, exercendo outras atividades. Mesmo garantindo que os profissionais não serão demitidos e vão receber, só que exercendo outras funções, o Sindicato de Rodoviários alegava que nenhum acordo teria sido feito entre a categoria e o estado. O Sindicato dos Rodoviários informou que depois do ato de hoje no centro de Vitória, a categoria se reuniu com representantes do governo, mas nada foi decidido. Eles não descartam novas paralisações. A GV Bus reafirmou que a paralisação foi abusiva, já que não respeitava a justiça. E mais de 80 detentos não voltaram para o sistema prisional depois da saídinha de Natal. O prazo para que mais de 2 mil presos beneficiados com a saídinha voltassem ao presídio terminou na última quarta-feira. Segundo a Secretaria de Justiça, dos 2.118 internos que receberam o benefício, 87 não voltaram. A Sejus afirmou à Justiça a listagem dos internos que não voltaram ao presídio. Chegou a hora de atualizar os números da pandemia aqui no Espírito Santo. A Secretaria de Saúde confirmou mais 26 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. 2.496 pessoas foram infectadas. Com isso, vamos acompanhar na tela, são 5.202 mortes provocadas pela doença, 255.611 infectados e mais de 233 mil pessoas conseguiram se recuperar. E olha gente, um comitê vai ser criado para definir como deve ser o retorno das aulas em todo o Estado. A proposta é de que as decisões sejam tomadas de forma unificada por Estado e municípios. O anúncio foi feito após uma reunião entre o governador Renato Casagrande e os prefeitos. Tiramos dessa reunião que é necessário que o município trabalhe no isolamento das pessoas que estão com sintomas, porque sintoma pode se caracterizar como Covid, isola, a pessoa isolada, era e as pessoas tiveram contato. Isso quebra a transmissão do vírus, a linha de transmissão do vírus. Esse é o trabalho que os grupos de saúde da família, as equipes de saúde da família, essas equipes precisam fazer com muita intensidade e acompanhar essas pessoas. Também pedimos a parceria na fiscalização, guardas municipais, vigilância sanitária, fiscalização para que todas as atividades econômicas e sociais sigam os protocolos que nós definimos aqui. Pedimos trabalho conjunto para evitar as aglomerações. Neste ambiente de aglomeração é que o vírus se transmite com mais facilidade e pedimos para que o município possa cumprir minimamente as regras que nós estabelecemos. Pode ser até mais rigoroso, mas não pode ser mais flexível. Então, que a gente cumpra juntos essas medidas que nós estamos definindo aqui semana a semana, através de decretos e portarias. E também montamos aqui um comitê com o governo, a Munes, naturalmente prefeitos, através da Munes, Ministério Público, para que a gente possa definir também de forma conjunta todo o formato de retorno às aulas agora em fevereiro. Vamos retornar às aulas, tem um protocolo e é bom que a gente retorne. Vamos tratar com os municípios, porque é bom que Estado e municípios retornem no mesmo formato às aulas agora em fevereiro. Uma reunião produtiva e queremos envolver cada vez mais os municípios nesse trabalho de enfrentamento à Covid, para que a gente possa salvar vidas de Caxabas. E no retorno do TN2, a previsão para entrega do terminal de Itaparica. Tão esperado, né? A gente já volta. TN2 de volta, removidas as torres de água que desabaram em um condomínio popular em Cariacica. Cerca de 150 moradores tiveram que sair de casa durante os trabalhos. Logo cedo, uma equipe técnica já avaliava a estrutura para retirar as torres do local. Enquanto isso, os moradores do conjunto residencial São Roque, no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, vão se virando com as caixas d'água instaladas de maneira provisória. O problema é que tem gente que ainda tem medo de alguma coisa acontecer. Eliana, por exemplo, não consegue esquecer a cena. Ficou super traumatizada. Todo dia a gente levanta com medo. A gente dorme com medo. Tem gente que mora no quinto, mora no terceiro. Mas tem gente que mora no quinto. Qualquer barulho de janela já levanta apavorado. Crianças estão apavoradas ainda. As torres d'água desabaram no dia 30 de dezembro. Numa delas, um empresário que fazia reparos acabou ferido gravemente. Juscelino Roncon, de 54 anos, acabou morrendo no dia seguinte ao desabamento. A segunda torre caiu logo depois da primeira e atingiu um prédio. Cada estrutura dessa tem o peso de 15 toneladas. Vão ser necessários dois guindastes para retirar as duas torres d'água, né? Um guindaste aqui, outro pular de fora, para segurar a estrutura que está em cima da laje. Tem seis metros de estrutura em cima. E neste momento vai ser cortado a estrutura em cima para ser içado com segurança. Enquanto o pessoal lá de trás, da primeira caixa d'água que caiu, já vai ser cortada em tamanhos menores para ser removido. Os prédios foram interditados e os moradores encaminhados para um hotel. Na verdade, nem todos, né? Porque a Eliana está na casa de parentes e reclama da falta de diálogo por parte das empresas. Ninguém chegou para a gente e falou nada. Se perguntar alguém aqui, se alguém falou, ninguém falou. A gente sabe por terceiros. É muito ruim a gente ficar sem saber nada. Quatro perícias foram feitas no local, mas as possíveis causas do desabamento ainda não foram confirmadas. Quem precisa usar o terminal de Itaparica vai ter que esperar até a segunda quinzena de janeiro. Os trabalhos para entrega da estrutura à população ainda não foram concluídos. Homens trabalham para finalizar a obra do novo terminal de Itaparica em Vila Velha. A conclusão do serviço estava prevista para dezembro de 2020. Agora, segundo o DR, deve ser entregue na segunda quinzena de janeiro. O diretor-presidente do Departamento de Edificações de Rodovias do Espírito Santo esclareceu o motivo do atraso. A CETURB, que é a proprietária do terminal, que opera o terminal e que opera o transporte coletivo na Grande Vitória, precisa de fazer algumas adequações. Então, tem uma série de atividades que precisam ser feitas em conjunto com a CETURB. E aí, por conta disso, infelizmente, nós não inauguramos em dezembro. O terminal de Itaparica foi inaugurado em 2009. Nesses 11 anos, já foi fechado três vezes após apresentar problemas estruturais. A nova obra está orçada em mais de 12 milhões de reais. O terminal vai atender diariamente 50 mil passageiros. E agora, nessa primeira quinzena de janeiro, a CETURB está realizando alguns serviços, como a instalação de bebedouros, câmeras de vídeo monitoramento, e também placas, sinalizando os locais dos ônibus, entre outros serviços. Só depois, o DER deve concluir a obra. Está marcado agora, estamos avaliando essa semana e semana que vem. Nós vamos abrir o terminal na segunda quinzena de janeiro, se Deus quiser. A gente fica por aqui. Ótima noite para vocês e até amanhã no TN1, combinado? Tchau, tchau. Tchau, tchau.